Em cada situação pergunta-se, o que eu tenho que fazer? Se alguém fica raivoso, eu tenho que brigar? Não, minha tarefa é assegurar um estoque suficiente de amor e paz dentro de mim. Mesmo quando você dá apenas um pouquinho de simpatia aos outros, veja quanta apreciação emerge no coração deles. Crie bons sentimentos, procure não fazer nada que cause conflito. Eu tenho que aproximar as pessoas umas das outras e não dividi-las. Isto não é algo que apenas acontece, nós temos que fazer acontecer. É tempo de reflexão.